O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, disponibiliza o serviço de indicação do real condutor infrator pela carteira digital de trânsito. Essa funcionalidade permite a transferência dos pontos da carteira de habilitação para o verdadeiro infrator, de forma 100% online. Você empresta o seu carro para um parente, para o filho, amigo, realizar algum serviço para você, te prestar um favor, ou até mesmo você fazendo um favor a ele e ele comete uma infração, e aí você recebe aquela notificação da infração na sua casa e pensa, nossa, vou ter que assumir essa pontuação, vou ter que assumir essa multa. Na verdade, não, e a gente tem uma forma muito simples de indicar o condutor que realmente cometeu aquela infração. Então, pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, você vai indicar o condutor infrator com apenas o número de CPF dele e isso vai gerar uma notificação no aplicativo desse condutor que vai dar um acete nessa indicação. A partir disso, a transferência de pontuação foi efetivada, você não é mais o responsável por aquela infração, gera uma notificação para o condutor que estava dirigindo o veículo naquele momento e ele dá um acete e com isso a transferência de pontuação foi efetivada e você não precisa mais imprimir um formulário no site do trânsito, coletar a assinatura desse condutor, se dirigir até o correio, fazer um protocolo, está tudo simples na palma da sua mão. Esse aplicativo da CDT é o mesmo que você consulta a sua carteira de habilitação ou documento do seu veículo de forma online e lá também tem uma abinha de infrações para você realizar esse serviço. É uma facilidade, tudo muito rápido e simples e sem gerar nenhum estresse ou qualquer complicação para quem é o proprietário do veículo ou para o condutor naquele momento da infração. Os proprietários de veículos e condutores mineiros já começaram a utilizar esta funcionalidade. Das 13.430 indicações do Real Infrator registradas em 2023, 409 processos foram realizados por meio do aplicativo após a adoção do sistema em novembro. Eu prestei meu veículo para minha filha que cometeu duas infrações por excesso de velocidade e facilmente com o uso do CDT eu consegui fazer a transferência dos pontos, que antigamente eu precisava de ir ao posto do Detran para fazer essa transferência. E também já emprestei meu veículo algumas vezes para amigos ou parentes por alguma necessidade e fui surpreendido com o surgimento de alguma multa, que às vezes até nem conseguia transferir devido ao ter que ir ao Detran, onde gastava-se muito tempo e hoje isso aí foi eliminado com o uso do CDT. A iniciativa assegura mais facilidade, agilidade e economia de tempo e deslocamento para o cidadão mineiro. Entre as outras alternativas disponíveis estão o comparecimento presencial do proprietário do veículo e do responsável no protocolo de documentos da cidade administrativa, ou então o preenchimento do formulário de identificação do condutor infrator pela internet por meio da UAI virtual disponível no site www.transito.mg.gov.br.